Você, Luana, estávamos à sua espera, Luana. Você, Luana, estávamos à sua espera, Luana. Você, Luana, estávamos à sua espera. Você, Luana, estávamos à sua espera, Luana. Você, Luana, estávamos à sua espera. 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 Eu, Luana, estávamos à sua espera. Eu, Luana, estávamos à sua espera. 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 Luana, estávamos à sua espera.